Recadinho aqui para a galera de Fortaleza, está chegando dia 18, dia 18 agora, de novembro, encontro marcado lá no Marina Park, showzaço, 80 a festa, com Chitãozinho de Chororó e Zezé de Camargo Luciano, e você, claro, é o nosso convidado. Fortaleza, aguardando vocês, bora gente, vamos para a festa! Vou mostrar para vocês aqui, começando o dia, esse aqui eu estou vigiando, gente, vou mostrar para vocês até quando vai, até quando ele vai, olha, estou aprendendo até das 1 agora, estou chique aqui no negócio, olha que coisa espetacular, essa é a minha recepção todo dia aqui, quando eu levanto, olha isso, não dá para reclamar da vida, né? A natureza nos dá tudo de graça, não dá para entender a reclamação de muita gente, olha isso! O que eu estou mostrando para vocês agora? Porque a tarde já cai, essas flores saem de manhã, fica até meio dia por aí, aí a tarde já começa a cair, é impressionante como ele se refaz a cada noite, olha que maravilha, demais, né? Olha, Jesus, que coisa linda! Aí a tarde isso aí está tudo no chão, faz um lençol no chão aqui, coisa mais linda! Então, vou mostrar para vocês aqui, olha como é que está o chão aqui, quase não tem, olha! Isso aqui a tarde vai estar simplesmente coberto com essas flores, até peguei uma aqui, olha! Flor natural do IP, esse que a gente tem aqui é o roxo, mas tem, na verdade é rosa, né? Isso aqui, mas tem o branco, tem o amarelo, é bom quando tem várias cores junto assim, fica lindo, fica colorido! É uma coisa natural aqui do cerrado, olha o tronco, vira uma árvore flandosa, olha isso, gente, olha isso, meu Deus do céu! Olha, olha, fica até com um toxicólogo, tanto que a gente olha, mas eu vou lá bem pertinho daquele outro, que eu quero mostrar para vocês o outro, que está muito bacana! Olha isso, gente! Olha que coisa! Meu Deus do céu! Parece um cartão postal, né? Vou de baixo aqui para mostrar para vocês. Estou encantado com isso, encantado com essa árvore. Praticamente não fica folha, só fica as flores, olha! 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 É uma pena que ela cai muito rápida, hoje, a corda de manhã está desse jeito, e a tarde já caiu tudo no chão. Aí amanhã, amanhece novamente. Olha o chão aqui, não tem nada. Vamos lá! Vamos lá! Obrigado.